Se você já olhou para o céu noturno e observou um cometa passando, sabe como é maravilhoso observar um desses visitantes celestes. Frequentemente vistos com admiração ou medo ao longo da história da humanidade, esses objetos de cauda brilhante em nossos céus eram conhecidos como Arautos da Mudança. E no entanto, nos últimos 50 anos, invertemos os papéis. Não só recebíamos sua visita, como também começamos a visitá-los. Os cientistas há muito se perguntam sobre a natureza e as origens dos cometas. De onde eles vieram? Como se formaram? Em 1986, foi lançada a primeira sonda para obter imagens do cometa Halley e os cientistas começaram a encontrar respostas. Mas para entender verdadeiramente os cometas, seria preciso mais que fotografias. Seria necessária uma abordagem mais física? Entre 1999 e 2005, duas sondas foram lançadas. Sua missão era interagir com os cometas de maneiras que nunca haviam sido tentadas antes. A primeira levaria consigo equipamento de coleta para colher poeira estelar diretamente da cauda gelada do cometa, para ajudar os cientistas a analisar a composição química desses arautos gelados. A segunda teria uma abordagem mais enérgica. Em vez de coletar silenciosamente um punhado de poeira espacial, colidiria de frente com a superfície do próprio cometa, explodindo com a força de 5 toneladas de TNT, para ver o que poderia ser aprendido com a cratera e os litritos resultantes. E no entanto, embora essas duas missões fossem para cometas diferentes, por acaso houve um cometa que inesperadamente as uniu. Temple 1 Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje para um documentário completo, enquanto exploramos a explosiva história de Temple 1 e como as sondas Stardust e Impacto Profundo foram necessárias para ajudar a descobrir o que está no coração desse nômade espacial. No início dos anos 90, os cometas ainda eram um enigma. Até o ano de 1999, oito espaçonaves diferentes foram lançadas para investigar cometas em nosso Sistema Solar, com cinco delas voando pelo cometa Halley em 1986. Mas, além disso, apenas dois outros cometas foram visitados. O cometa Jacobini-Zinner em 1985 e o cometa Griggs-Chared-Up em 1992. Embora tenhamos algumas fascinantes fotos e amostras de poeira a cerca de 200 quilômetros do coma e cauda de alguns desses incríveis corpos celestes, os cometas ainda aguardam muitos mistérios. Como é a sua estrutura interna? Do que eles foram feitos? E, em primeiro lugar, como eles foram formados? Em 1999, os cientistas da NASA propuseram um plano com esperanças de responder algumas dessas perguntas. Seria difícil entender a estrutura interna dos cometas simplesmente olhando para a sua superfície. Para saber o que estava acontecendo, os cientistas precisariam cavar um pouco mais fundo. O plano deles era criar uma cratera em um cometa usando uma espaçonave impactadora, que colidiria com o cometa em alta velocidade. Como eles sabiam a massa do impactador e a velocidade em que estava viajando, eles poderiam calcular, a partir do tamanho da cratera de impacto, informações valiosas sobre o cometa. Se sua superfície era um agregado solto de poeira e gelo, ou se tinha uma casca dura e congelada, por exemplo. O cometa que eles queriam ter como alvo era um cometa de curto período chamado Tempel 1, que tinha um núcleo de 8 km de comprimento e 5 km de largura. Os cientistas não tinham certeza do que aconteceria quando o impactador o atingisse. Talvez o impactador perfurasse direto, como acertando um monte de neve, e não criasse realmente uma cratera. Existem muitas teorias, mas os cientistas estavam ansiosos para descobrir qual dessas teorias seria a correta. A NASA aprovou o projeto, dotando-o de um orçamento de 330 milhões de dólares, e o nomeou como Missão Impacto Profundo. Você pode ter pensado que se tratava de uma referência ao filme de Hollywood de 1998 com o mesmo nome, mas aparentemente os nomes para o projeto e para o filme foram inventados de forma independente, mais ou menos na mesma época. Realmente uma coincidência notável, já que o filme Impacto Profundo era sobre cientistas tentando explodir um meteoro que estava em rota de colisão com a Terra, direcionando uma espaçonave carregada de ogivas nucleares até ele. Certamente parece haver algumas semelhanças com a missão da NASA, especialmente quando os cientistas da NASA trabalharam no filme. Por essa e outras razões, acho um pouco difícil acreditar nessa coincidência. Embora, felizmente para a Terra, houvesse algumas diferenças entre o filme e a missão também. A órbita do cometa Temple 1 não estava em nenhum lugar perto da Terra, e dado o pequeno tamanho do impactador em comparação com o cometa, não havia chance de desviá-lo da sua trajetória atual por mais de um centímetro ou mais. Seria mais como uma mosca batendo no para-brisa dianteiro de um grande carro. Além disso, as armas nucleares não seriam necessárias para criar uma cratera no cometa Temple 1, ou qualquer outro tipo de explosivo. A velocidade absoluta e a força cinética que o impactador teria quando colidisse com a superfície do cometa seriam suficientes para criar a cratera, que alguns previram que teria cerca de 100 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. Com a missão em andamento, os cientistas começaram a trabalhar na espaçonave Impacto Profundo. A espaçonave foi, na verdade, feita com duas partes, a carga útil e a nave-mãe maior para carregá-la e registrar o resultado do impacto. Esta segunda sessão, nave-mãe, foi chamada de Flyby. Ela pesava 601 quilos, tinha 3 metros de comprimento e abrigava dispositivos científicos, painéis solares, uma proteção contra detritos e duas câmeras potentes, a câmera de alta resolução e uma câmera de média resolução. Estas câmeras registrariam fotos do cometa após o impacto, além de ajudar na navegação. O impactador em si era menor, apenas com 372 quilos, mas ainda era bem avançado e levava consigo uma câmera própria. Essa câmera, chamada de ITS, registraria imagens do cometa Temple 1 até o momento do impacto, transmitindo as informações coletadas para sua nave-mãe Flyby, que então retransmitiria as imagens para a Terra. Houve um grande interesse público na missão em 2003, já que a NASA disponibilizou o envio público de nomes de pessoas para a gravação em um CD a ser colocado no impactador. Aproximadamente 625 mil nomes foram coletados dessa forma, para serem transportados diretamente para a superfície do cometa Temple 1. Além disso, a NASA cronometrou o impacto para ocorrer no dia 4 de julho, o dia da independência americana. Embora isso possa ter acontecido porque foi um dia antes do periélio da Temple 1 e a sua proximidade com o Sol poderia ter produzido imagens mais claras, mas eu suspeito que a razão mais provável para essa data ter sido escolhida era o fato de que os cientistas americanos gostariam da ideia de ter grandes fogos de artifício no céu. A missão Impacto Profundo foi lançada em 12 de janeiro de 2005 em um foguete Delta II. Mas então, um problema surgiu. Um dia depois de deixar a órbita da Terra, os computadores de bordo da missão entraram em modo de segurança, o que só deveria acontecer se houvesse uma falha. Aparentemente, algo a bordo estava superaquecendo. E isso assustou um pouco os cientistas. Mas felizmente, a causa do problema foi rapidamente descoberta como um pequeno problema de programação. As tolerâncias de calor aceitáveis estavam definidas para valores muito baixos. Então a espaçonave registrou que seus propulsores estariam superaquecendo, quando, na realidade, tudo estava em ordem. Os engenheiros corrigiram o problema e a espaçonave Impacto Profundo conseguiu iniciar a sua missão de maneira adequada. A espaçonave passou os próximos seis meses viajando para seu ponto de encontro com o cometa Tempel 1. Nesse período, percorreu 429 milhões de quilômetros. Teve de corrigir o curso duas vezes na viagem. Mas isso foi algo realmente impressionante, pois havia sido planejado originalmente três correções de curso durante a viagem. As correções foram tão precisas que uma terceira foi considerada desnecessária. Em 25 de abril de 2005, a missão Impacto Profundo teve seu primeiro vislumbre do cometa Tempel 1. Obviamente, os cientistas da NASA não podiam guiar manualmente a missão, pois havia um atraso de sinal de vários minutos entre nós e a espaçonave. A Impacto Profundo e o cometa Tempel 1 estavam agora a cerca de 130 milhões de quilômetros de distância da Terra, mais do que o dobro da distância mais próxima entre a Terra e Marte. A programação automática e inteligente da missão teria que orientá-la para a etapa final da jornada. Em 29 de junho, o Impactador foi liberado com sucesso da nave-mãe Flyby, e se posicionou na trajetória de voo do cometa para colidir de frente com ele. E isso foi feito por alguns motivos. Primeiro, a frente do cometa estava sob a luz do Sol, o que permitiria que melhores fotos fossem tiradas. Em segundo lugar, permitiria que uma velocidade maior acumulada fosse alcançada, resultando em uma força cinética maior. E em 4 de julho de 2005, apenas um segundo antes da hora da chegada prevista, o Impactador atingiu o cometa Tempel 1. E que espetáculo magnífico isso produziu! Os cientistas ficaram entusiasmados pela tamanha precisão do acerto ao alvo. O Impactador da missão estava viajando a 37 mil quilômetros por hora e atingiu o cometa com uma força de 19 gigajoules de energia cinética. E isso produziu o flash brilhante que você vê aqui, cuja energia é aproximadamente equivalente a 5 toneladas de TNT. Esse flash foi muito mais brilhante do que os cientistas esperavam e quase iluminou todo o corpo do cometa Tempel 1. No entanto, ironicamente, o sucesso da primeira parte da missão causou um efeito colateral negativo inesperado. Uma grande nuvem de poeira foi levantada pelo Impacto, o que obscureceu a visão da cratera de Impacto pela nave-mãe Flyby. A poeira foi liberada do cometa pelos 13 dias seguintes, com um pico de 5 dias, o que tornou difícil ver os resultados deste alvo interestelar. Embora tenha oferecido informações interessantes sobre as pressões internas que acontecem dentro do cometa. Cerca de 5 milhões de quilos de água e entre 10 e 25 milhões de quilos de poeira foram ejetados do cometa Tempel 1 naquele período. Felizmente, os cientistas foram capazes de confiar em outros olhos, pelo menos até capturar imagens da explosão. A colisão foi observada por meio de vários outros telescópios na Terra ou ao redor dela, incluindo o Hubble, Swift e até mesmo muitos telescópios de astrônomos amadores. Ainda assim, este era um sério problema. Embora essa liberação de gás fosse fascinante de registrar, o objetivo principal da missão Impacto Profundo era capturar fotos da cratera causada pelo impactador. Sem imagens do resultado, muitas das perguntas sobre Tempel 1 ficariam sem resposta, como sobre sua estrutura e composição. Como um presente parcialmente desembrulhado, Tempel 1 havia sido aberto, mas ainda não havia revelado seu interior. Alguma outra sonda seria necessária para completar a inacabada missão. Felizmente, outra nave capaz de fazer isso já havia sido lançada e, tendo completado sua própria missão anterior, agora vagava serenamente pelo espaço. E estava prestes a receber outra tarefa. É hora de falarmos sobre a Stardust. Vamos voltar ao final dos anos 90, quando a ciência cometária ainda era mais irregular. Embora a essa altura tivéssemos enviado seis sondas para visitar esses enigmáticos corpos celestes, não se sabia muito sobre suas origens. Na época, acreditava-se que os cometas eram visitantes estrangeiros do nosso sistema solar, mais velhos do que o próprio Sol, tendo sido formados a partir de grãos de poeira pré-solares soltos que orbitavam outras estrelas antes de derivar pelo espaço em nossa direção, apenas para serem apanhados pela atração gravitacional da nossa estrela. Acreditava-se que essa teoria poderia ser confirmada viajando para um desses cometas e pegando um pouco dessa poeira solta, ou poeira estelar, que os envolve no espaço. Ao examinar a composição isotópica, os cientistas seriam capazes de dizer se ela era incomum em comparação com a poeira emitida por nossa própria estrela. No entanto, esta foi uma missão desafiadora. Como de costume, tudo se resumia a uma questão de energia e velocidade. Os cometas viajam pelo sistema solar interno a velocidades que chegam a 160 mil km por hora. Embora fosse possível para uma sonda tentar igualar essa velocidade e chegar ao lado do cometa, e isso tinha que ser feito sem a necessidade de muito combustível. Ou, em primeiro lugar, a nave seria muito pesada e, portanto, muito cara para chegar ao espaço. Inicialmente, Stardust não tinha nenhuma relação com Temple 1. Para esta missão, os cientistas selecionaram um cometa conhecido como VILD-2, ou oficialmente Cometa 81P-VILD. Eles acreditavam que seriam capazes de colocar a sonda Stardust ao lado desse cometa em uma velocidade relativamente baixa. No entanto, essa velocidade ainda seria em torno de 6.5 km por segundo ou 23.400 km por hora. Como você pode imaginar, capturar até mesmo partículas nessa velocidade seria extremamente desafiador. Embora as partículas provavelmente não causassem muitos danos à sonda Stardust, devido ao seu pequeno tamanho, poderia causar danos irreparáveis a elas mesmas. Quando um objeto colide com uma superfície a 23.400 km por hora, as chances de ele manter sua forma e estrutura originais são incrivelmente pequenas. Os cientistas não aprenderiam muito sobre a estrutura dessas partículas se as quebrassem em pedaços, sem mencionar o efeito de deformação que toda aquela energia cinética sendo repentinamente convertida em energia térmica teria nas ligações moleculares envolvidas. Então, qual foi a solução dos cientistas? Qual era o seu mecanismo para pegar objetos viajando nessas velocidades? Bem, da mesma forma que um airbag suaviza o golpe em caso de um acidente de carro, os cientistas perceberam que precisariam de um airbag espacial para capturar partículas. Algo que não impedisse de súbito o movimento de uma partícula, mas sim que reduzisse gradualmente sua velocidade em uma distância maior, impedindo ou reduzindo a quantidade de desaceleração envolvida. Para isso, eles encontraram um material incrível que era basicamente feito de ar ou ar sólido. Eles decidiram usar o aerogel. O aerogel é uma substância fascinante que foi descoberta em 1931 por Samuel Kistler, quando fez uma aposta com o colega cientista Charles Lerner sobre a gelatina. Se você já preparou gelatina, deve ter percebido que ela é formada por duas partes. A água misturada a uma estrutura relativamente sólida que atua como uma espécie de esponja. Quando você adiciona a água a cubos sólidos de gelatina densa, ela absorve a água e se expande na substância instável com a qual todos estamos familiarizados. Se você fosse extrair a água, a parte sólida da gelatina normalmente se contrairia novamente. A aposta era de quem iria conseguir remover todo o líquido da gelatina sem fazê-la encolher. Em suma, fazer a gelatina totalmente preenchida com ar. Uma gelatina de ar. Sem entrar em todos os detalhes, Kistler ganhou a aposta e ao mesmo tempo inventou o primeiro aerogel. O aerogel é uma substância fascinante, já que geralmente contém mais de 99% de ar e ainda assim tem a resistência estrutural para sustentar tijolos. Hoje em dia, tende a ser feito de compostos de sílica em vez de gelatina, mas pode ser feito de uma ampla variedade de materiais. É incrivelmente leve e estranhamente um isolante ainda melhor do que o próprio ar. E o mais importante para a sonda Stardust, quando as partículas atingem o aerogel, ele oferece a quantidade certa de resistência para desacelerar a partícula sem alterar sua estrutura ou destruí-la. As trilhas deixadas no aerogel também seriam úteis para os cientistas identificarem onde uma partícula foi capturada. A sonda Stardust foi equipada com uma bandeja coletora de aerogel do tamanho de uma raquete de tênis, composta por 90 blocos de aerogel de 3 centímetros de espessura com mais de 1.000 centímetros quadrados de área de superfície e que seriam implantados de dentro do corpo principal da espaçonave sempre que a amostragem fosse realizada. A sonda Stardust também capturaria poeira do meio interestelar para permitir comparações e aprender mais sobre a poeira em nosso próprio sistema solar. Esse material seria coletado e armazenado em uma cápsula de retorno de amostras que seria disparada de volta para a Terra para a reentrada e coleta. Esta cápsula de retorno de amostras tinha 80 por 50 centímetros, pesava 45 quilos e vinha equipada com o escudo protetor, sistemas de navegação e um paraquedas. Também a bordo de Stardust havia uma câmera de navegação, um analisador de poeira de cometas e poeira interestelar e ainda um sistema de monitoramento de fluxo de poeira, entre outros dispositivos científicos. A sonda foi lançada em 7 de fevereiro de 1999 e passou os próximos cinco anos viajando pelo espaço, ao longo do caminho passando pelo asteroide 5535 Anne Frank, do qual registrou algumas fotos. Mas, em 2 de janeiro de 2004, finalmente chegou ao seu alvo, o cometa Vild 2. E o que encontrou foi imediatamente extraordinário. Os cientistas não esperavam muito de Vild 2. Alguns cientistas da NASA descreveram sua expectativa de que fosse um objeto bastante insípido que se parece um pouco com uma batata preta. No entanto, não foi isso que eles encontraram. Em vez disso, a superfície de Vild 2 estava coberta por pináculos pontiagudos de centenas de metros de altura, penhascos, buracos maciços que lançavam poeira e gás para o espaço, mesmo em partes do cometa que apontavam para longe do Sol e, portanto, deveriam ser menos reativos. Em suma, a superfície do cometa era inesperadamente ativa e autorrenovável. Outro aspecto de Vild 2 também chamou muito a atenção dos cientistas, a ausência de crateras. Ao contrário de quase todos os outros corpos em nosso sistema solar com superfícies expostas ao espaço, não havia crateras na superfície de Vild 2. Isso o coloca em forte contraste com lugares como Marte ou a nossa própria Lua. Dado o período de tempo que se acredita que Vild 2 se originou, certamente deve ter encontrado outros objetos que impactaram com ele. Então, para onde foram essas crateras? A Stardust nos mostrou que a superfície de um cometa pode ser autorrenovável ou ativa, reduzindo os sinais de crateras visíveis em intervalos de tempo curtos em termos astronômicos. E, claro, durante esse sobrevoo, a Stardust teve seu coletor de aerogel exposto e rapidamente coletou amostras de poeira. Ouça a frequência com que a poeira atingia os coletores da espaçonave. As amostras foram cuidadosamente guardadas e, ao chegar às proximidades da Terra, a sonda Stardust ejetou sua cápsula de retorno de amostras. O ângulo de abordagem tinha que ser perfeito, pois ela estava viajando a uma velocidade tremenda. Se o ângulo de abordagem fosse muito baixo, simplesmente deslizaria para fora da atmosfera e voaria de volta ao espaço. Se o ângulo fosse muito alto, o calor desintegraria a cápsula. Portanto, foi com grande alívio que o avião DC-8 da NASA, que monitorava o céu, viu que ela se aproximava no momento e ângulo corretos. A cápsula de retorno de amostras pousou e foi recuperada no deserto de Utah, com tudo funcionando e com a implantação executada de acordo com o planejado. E levando as amostras de volta ao laboratório, os cientistas descobriram outro fato completamente inesperado sobre o cometa Vild 2. Não era um visitante de fora do nosso sistema solar. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, o cometa Vild 2 não se originou de outra estrela. Ele nasceu da nossa própria. Ao comparar a composição isotópica das partículas de poeira estelar coletadas com amostras de nosso próprio sistema solar, foi provado que o cometa Vild 2 se originou desse sistema solar. Ao contrário do que todo o gelo em sua superfície pode nos levar a acreditar, a rocha em seu centro foi formada nas regiões mais quentes do sistema solar. Côndrolos e inclusões de cálcio e alumínio foram encontrados entre as amostras de poeira estelar coletadas. Estas são estruturas que só se formam sob condições incrivelmente quentes e podem ser encontradas em outros asteroides entre Marte e Júpiter. Assim, os cientistas tiveram que repensar sua teoria de que os cometas se formaram em condições frias na borda dos sistemas solares, mesmo que passem algum tempo por lá. Tanto o fogo quanto o gelo são usados na produção de cometas. E graças à maneira cuidadosa e delicada como as partículas foram coletadas, os cientistas foram capazes de encontrar uma última coisa surpreendente. O aminoácido glicina. Os aminoácidos são os blocos de construção que constituem as proteínas, que são vitais para todos os seres vivos. Embora essa descoberta não signifique que houvesse algo vivo no cometavild 2, dá peso à ideia de que foi de cometas como este, colidindo com a nossa Terra milhões de anos atrás, que os primeiros blocos de construção da vida encontraram seu caminho para o nosso planeta. O que tenho certeza de que você concordará, oferece um vislumbre tentador para explicar as nossas próprias origens. Dadas todas essas descobertas, talvez você pense que a missão Stardust tinha chegado ao seu fim. A NASA sempre reluta em desperdiçar espaçonaves em perfeitas condições e Stardust ainda tinha combustível no tanque. E assim, quando surgiu a questão em 2006 de como a NASA capturaria aquela imagem de perto de Temple 1, o nome Stardust foi trazido à mesa. Isso provaria ser uma oportunidade interessante. Calculou-se que Stardust teria combustível suficiente para fazer uma jornada de seis anos ao redor do sistema solar para chegar a Temple 1. Isso representaria a primeira vez que um cometa foi visitado e revisitado nos depois, proporcionando uma chance intrigante de ver como o Temple 1 havia evoluído ao longo dos anos. A missão Impacto Profundo registrou apenas cerca de um terço da superfície de Temple 1 enquanto fez seu sobrevoo, mas mesmo isso foi suficiente para identificar características geológicas fascinantes. Terrenos em camadas, fluxos suaves que contrastavam fortemente com o terreno mais acidentado ao seu redor, aberturas semelhantes a crateras e grandes faces de penhascos. Seria incrivelmente fascinante ver como mudaram no tempo em que Temple 1 orbitou o Sol. Stardust seria capaz de capturar fotos de coisas nunca antes vistas, dando uma cobertura ainda maior da rica história geológica do cometa. Havia outras vantagens em usar Stardust. Seria significativamente mais barato usar um equipamento que já havia sido lançado do que desenvolver um novo e então lançá-lo ao espaço. A blindagem de Stardust foi projetada especificamente para a exploração de cometas, o que certamente foi usado por motivos que abordarei mais adiante. Tinha todo o equipamento de câmera necessário para obter imagens precisas. E assim, Stardust foi aprovada e recebeu um novo nome para corresponder à sua nova missão. A missão Stardust nova exploração de Temple 1 ou Stardust Next. Claro, atingir esse objetivo não seria fácil. As correções de curso tiveram de ser feitas com anos de antecedência para economizar combustível e garantir que Stardust chegasse quando deveria. Isso tornou as coisas complicadas, já que Temple 1 não permaneceu apenas estático enquanto viajava. Ele girava uma vez a cada 40 horas. portanto, não era apenas um caso de descobrir como fazer Stardust se encontrar com Temple 1. A NASA tinha que garantir que isso acontecesse quando o lado impactado de Temple 1 estivesse voltado para o Sol e voltado para Stardust assim que passasse. Com efeito, embora Temple 1 não fosse fácil de ver com clareza, eles tiveram que calcular todos os giros que Temple 1 fariam um ano inteiro à frente para garantir que o horário de chegada correspondesse. Com as reservas de combustível reduzidas, haveria pouco espaço para erros, incrível precisão e modelos excelentes seriam necessários. Como tal, a NASA contou com a ajuda de dezenas de observatórios em todo o mundo. Temple 1 era um pouco mais que um minúsculo ponto no céu noturno, portanto, era impossível rastrear suas características de superfície que eram indistinguíveis àquela distância. No entanto, sua forma assimétrica significava que seu brilho variava à medida que viajava, escurecendo quando o perfil mais estreito era apontado em nossa direção, depois clareando quando o perfil mais largo girava à vista em intervalos regulares que permitiam a criação de um modelo detalhado com alto grau de precisão. Os cientistas contaram os giros enquanto Stardust viajava. Um, dois, três. Sabendo que se eles perdessem uma única contagem, isso significaria potencialmente o fracasso do objetivo principal da missão. Ser modelo precisava ser perfeito. Stardust viajou por anos pelo espaço, participando de uma assistência gravitacional da Terra e várias voltas ao redor do Sol antes de cronometrar sua manobra final um ano inteiro antes de chegar a Tempo-1. A queima alteraria seu tempo de chegada em pequenas, mas significativas, oito horas. Stardust agora estava travada em seu álbum. Um ano depois, quando se aproximou do cometa, os escudos de Stardust começaram a detectar sons, à medida que minúsculas partículas começaram a passar por ela. Tempo-1 ainda estava injetando poeira e pequenas rochas no espaço. Stardust foi atingida dezenas de vezes. Embora essas rochas fossem minúsculas, apenas um milímetro no máximo, alguns desses impactos tiveram força suficiente para atravessar a carenagem de Stardust, cortando uma folha em formato de favo de mel de grafite cianeto com espessura de um dedo. Ainda assim, Stardust sobreviveu à chuva de partículas e em 14 de fevereiro de 2011 fez seu sobrevolo. Passou a uma distância de 181 quilômetros e fez 122 imagens. Acho engraçado que os cientistas tenham esperado por outro feriado para uma visita ao Tempo-1. Eles escolheram o Dia da Independência para seu impacto inicial, aqui, numa visita menos violenta, escolheram o Dia dos Namorados. Os cientistas tiveram que esperar horas para que as imagens da Stardust chegassem, mas quando chegaram, a NASA percebeu que tinham alcançado com sucesso o outro objetivo. Eles previram corretamente a rotação de Tempo-1 com uma precisão de um único grau. Bem na superfície de Tempo-1 estava a cratera deixada pela carga da missão Impacto Profundo. A missão foi um sucesso. A partir das imagens que a Stardust registrou, os cientistas foram capazes de calcular que tinha aproximadamente 150 metros de diâmetro, ou seja, 50% maior do que previam. Com isso, eles aprenderam que a superfície do cometa Tempo-1 era um material muito macio, feito de mais poeira do que o esperado e mais fino em substância do que um monte de neve em pó. A superfície era incrivelmente porosa. Na verdade, eles foram capazes de estimar que 75% do cometa era realmente um espaço vazio e tudo débilmente unido por uma fraca força gravitacional. A partir da análise da pluma que foi ejetada do cometa Tempo-1 após o impacto, os cientistas foram capazes de identificar vários componentes materiais interessantes, incluindo argilas, silicatos, sódio e até mesmo material orgânico. embora não sejam a própria vida, esses materiais altamente ricos em carbono podem ter sido carregados para a Terra por cometas no passado, fornecendo os materiais vitais que constituem a vida por aqui. Não apenas isso, mas eles puderam ver outras mudanças que ocorreram na superfície de Tempo-1. Três poços que existiam anteriormente se fundiram para se tornar um. A face de um penhasco havia erodido cerca de 20 a 30 metros. Isso indicava que a superfície de Tempo-1 era um lugar que mudava dinamicamente, levando a questões interessantes sobre como essas formações ocorreram em primeiro lugar e que os cientistas agora poderiam decifrar. Então, a missão Impacto Profundo finalmente foi encerrada e foi um retumbante sucesso. Mas esse não seria o fim da missão Impacto Profundo. Seguindo os passos da Stardust, a nave-mãe Flyby recebeu mais tarde uma nova missão, intitulada EPOXIE, do inglês Observação Extrasolar de Planeta e Investigação Ampliada de Impacto Profundo. E em 2007 rumou para investigar outros cometas e tirar centenas de milhares de fotos, antes de finalmente perder o contato com a Terra em 2013. Mas até esse ponto, a missão Impacto Profundo já havia garantido um significativo avanço em nossa compreensão dos cometas e do nosso Sistema Solar. E sobre a Stardust? Após sua missão estendida, os cientistas viram que ainda havia um pouco de combustível em seu tanque, então decidiram aproveitar. Disparando o máximo que puderam, os cientistas verificaram se seus modelos de quanto combustível Stardust continha correspondiam à realidade. Até o último suspiro, a Stardust continuou fazendo ciência. Quando finalmente todo o seu combustível acabou, enviou uma última transmissão à Terra para reconhecer que estava sendo desligada para sempre. Agora, finalmente descansa entre as estrelas. Cometas são realmente fascinantes e foi graças ao incrível trabalho da sonda Stardust e da missão Impacto Profundo que pudemos aprender muito sobre sua composição interna e funcionamento. Ainda mantendo sua beleza, nós perfuramos suas camadas de enigmas. Entendemos que não são visitantes estrangeiros, mas originários daqui, de nosso próprio sistema solar e podem até ter levado ao florescimento da própria vida neste planeta. E foi a engenhosidade e a precisão humanas que permitiram que essas descobertas fossem feitas. Então, da próxima vez que você ver um cometa com sua bela cauda se projetando para longe dele, ele não será mais tão misterioso ou agourento. Eles podem até ser o motivo de você estar aqui hoje. E tudo que foi preciso para aprender isso foi pegar a poeira de um e socar outro com muita, muita força. você curte fotos do céu ou fotografias em geral? E que tal você escolher a foto que eu farei e ainda ganhar um print assinado e exclusivo? Confira os posts na aba comunidade aqui no YouTube e dê a sua sugestão de objeto para eu fotografar. A escolha com a maior quantidade de likes ganha o print exclusivo. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Ação Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Ação Brasil você também terá acesso a conteúdo exclusivo como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.